Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo aqui do canal do Toninho Galdino, o belo da Paraíba. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma avenida importante aqui em São Paulo. Vou falar um pouquinho da avenida Alcântara Machado, tá? A Alcântara Machado é uma avenida de grande fluxo. Essa avenida liga o centro da cidade até a região leste da cidade. E ela vai com esse nome, né? Que é a Rádio Auleste. O nome se chama Rádio Auleste, mas o nome oficial é a avenida Alcântara Machado. E ela vai com esse nome de avenida Alcântara Machado até o viaduto Pires do Rio, ali na avenida Sarim Fará Maluf. O José de Alcântara Machado, de Oliveira, né? Ele nasceu em 19 de outubro de 1875, lá em Piracicaba. Ele foi bacharel, né? Pela Faculdade de Direito de São Paulo, no ano de 1894. Em 1925, ele tornou-se catedrático, né? E ele também, ele regeu a cadeira de Medicina Legal e Higiene Pública. Ele foi, em 1911, ele foi eleito vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Depois foi deputado estadual e, em 1930, ele terminaria seu mandato de Senado Estadual. Como senador federal, permaneceu na Câmara Alta até a dissolução do Congresso. Ocupou a cadeira número 1 da Academia Paulista de Letras, cadeira esta criada por seu pai e que tinha como patrono o seu avô, o Brigadeiro José Joaquim Machado de Oliveira. E ele faleceu no dia 1º de abril de 1941, com 66 anos de idade, né? Aí nessas fotos, né? Vocês estão vendo umas fotos da época de 1950, da construção dessa avenida importante em São Paulo. Lembrando, pessoal, que na década de 1970, esta avenida, ela tinha muitos acidentes automobilísticos, né? Segundo as pessoas, as pessoas que iam fazer o... Entrar ali no viaduto Pires do Rio, tinha uma curva que é chamada Curva da Morte, né? E morria muita gente nessa região. Avenida Alcântara Machado. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.